A vida é um milagre. Cada flor com sua forma, sua cor, seu aroma, cada flor é um milagre. Cada pássaro com sua plumagem, seu voo, seu canto, cada pássaro é um milagre. O espaço, infinito, o espaço é um milagre. O tempo, infinito, o tempo é um milagre. A memória é um milagre. A consciência é um milagre. Tudo é milagre. Tudo menos a morte. Bendita a morte, que é o fim de todos os milagres.